Os titulares em relação aos jogos contra a Guatemala, a camisa da seleção italiana, que bomba Renato, 1 a 0, Sarmiento lá na segunda trave, a bola chegou na marca de italianos, fora da Itália, é enorme a quantidade de italianos nos Estados Unidos. A nova desceu, cruzou para o Di Marco Escandeiro. O Equador tem muitas caras conhecidas, Arboleda, Félix Torres, Realpe, Hurtado, Alan Franco, Sifuente. Organiza mais, joga pelos lados do campo também, mas como o centroavante... Tine com o Bastoni. Interceptação bem feita. Passamos a metade do primeiro tempo. Itália 1. Enquanto o Equador troca passes, a Itália não se... Já teve uma jogada dele partindo ali que levou perigo. Para pegar o Equador. A participação dia 24 contra a Croácia. É o grupo da morte, grupo dificílimo. Noite. Tomara que com o Brasil em campo. Vai ser uma espetra. Confusão na pequena área, Zaniolo vem para dividir o... O... Trescão. Contra a Venezuela na Copa América. Jogo em Santa Clara, no estado pelo pátio. Chega no Félix Torres. Ângelo Preciado. Torres. Corinthians pagou 31 milhões de reais para contratar o Félix Torres. Ele faz o recuo até o Duhai. A Itália já ganha metros. Já sobe um pouco. É muita gente. De companheiros mais persos, né? Pelegrines, o Zaniolo. Também acho que traz esse discurso mais forte para manter uma Itália competitiva, bem na Euro, mas também... Entra mais no jogo. São jogadores que dão uma condição técnica melhor esse time da Itália. E Corey Richardson. Primeiro, mais de 7 milhões de italianos. Especialmente em Nova Iorque, onde estão estimados 1 milhão de idores bater. 19 faltas no primeiro tempo. Acaba errando a finalização, finalizando fraco. Foram as... Sempre respeitar, né? Hoje é o campeonato. Fugela Nova que jogou o primeiro tempo, né? O lateral do Torino já foi embora. Amistoso Internacional vale a preparação para o Equador, para a Copa. Já foi muito na base da coletividade, né? Perdeu um pouco da força com a saída do Buenaventura, porque ele estava fazendo muito bem. Desce para o ataque mais uma vez o Equador. Trabalha, devolve Torres. Zagueiro do Coríntio. Colhida a seleção italiana. É o momento do Equador. Ó, senhora. O Globoplay também. Também com cobertura do Sporting. Não foram bem Zaniolo e Raspadone, não, Roger? Zaniolo até que... Bola lá no comando. Tele volta com o Angelo Preciado. 35 minutos, Celso, né? O melhor jogo que o Equador faz, o Abrejo. Tentativa de bola invertida, vai voltar para o reteg. Bola enfiada no meio. Praticamente não teve jogada construída, né, Hugo? Porque o Equador faz... Pediu, a bola vem cruzada na grande área. A pressa é do Equador. Volta para o Equador. Um biaço toa uma média. Obrigado.